E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Vamos pro vídeo de hoje aqui. Um box de um drone assim que já tem tempo que eu tô vendo promoção dele assim e o drone que me chamou bastante atenção. É o drone da marca Vizu. Vou ver se eu consigo deixar pra vocês aqui o nome da marca. Aqui ó, Vizu. Essa aqui é a marca dele. O que acontece? Quem acompanha o canal desde o começo sabe que tem um vídeo de um drone meu. Um drone lá, RC, alguma coisa. Não, era um drone assim, até mais ou menos eu vou brincar com ele. Mas infelizmente ele estragou. A bateria dele eu acho que estragou. Só pode ter sido a bateria, porque ele não liga mais. Tá provavelmente trocando a bateria dele, ele deve voltar ao normal. Então, então bora lá pro unboxing. Eu já abri a caixa aqui, já dei uma testada ali, mas queria mostrar pra vocês isso, porque é um drone que chama bastante atenção, por causa que ele dá a sensação assim de ser um drone mais reforçado. Porque vocês podem ver aqui já pela foto, ele lembra bastante aquele DJ Mavic, aqueles drones top mesmo. Então, a gente... Ele veio aqui nessa caixa, junto com a embalagem, né? E vamos abrir aqui. Já abriu pelo lado errado mesmo. Então, bora... Ver o que temos aqui. Bom, pessoal, aqui primeiramente temos o controle dele. É um controle assim, bem legalzinho mesmo. Lembra muito o controle de Xbox. E ele precisa de três a duas pilhas daquela grandona. E aqui temos os acessórios dele, pessoal. Aqui vem o carregador. Pra você carregar a bateria que vem nele. E aqui vem uma Zé de reserva. Caso você estraiga a sua, provavelmente isso vai acontecer com o tempo, né? Porque drone nenhum dura muito, pra falar a verdade. E aqui temos essas alcinhas aqui, pra poder fazer ele ter mais controle no voo dele, provavelmente. Vou guardar aqui. E aqui, pessoal, temos o manual dele. Mostra o manual dele. Mostra as funções do controle. Fala como tirar a bateria dele. Uma coisa que é bastante interessante, que é sempre recomendado antes de começar a usar. Fala sobre o aplicativo dele também, pra você poder ver a câmera dele instantaneamente, né? Quando o drone tá ligado. Eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo aqui. E... Aqui temos o drone, pessoal. Abri ele meio errado mesmo. Abri do lado inverso. Só que já tinha abrido, igual eu falei com vocês. E aqui isso tá aí, pessoal. Muito legal mesmo. Gostei por causa dele, porque ele é muito ergonômico. Ele consegue abrir muito aqui nos cantos. Vocês podem ver. Ele é dobrado. Dobrável. O outro que eu tinha, ele não era assim não. E a caixa do outro era bem grande. A caixa desse, como vocês podem ter visto, é bem pequena. E isso ajuda bastante o produto. Então, no Paranalfan, eles têm assim que a caixa é mais Paranalfan de grão, né? Não ser taxado. Porque como o produto tem a caixa menor, a caixa de ser taxado é menor, né? Se não for o celular. E geralmente o drone não é taxado, viu, pessoal? Geralmente não é, mas pode ser. É o meu segundo drone, já que eu não sou taxado. E aqui está, pessoal, o drone. Aqui tem a câmera dele. Aqui tem o espaço pra bateria aqui embaixo. E aqui a gente liga ele. Eu vou ligar pra estar mostrando pra vocês. A gente vai ligar ele aqui, pessoal. Ligou. Ele já vai começar a dar esses piruetas dele já. E liga o controle aqui também. Deixa eu ver se não vai dar nenhum acidente aqui se eu ligar ele. Porque aconteceu. Já, deixa eu ver se a Zerce aqui vai dar algum problema, não. Então, bora lá. Aqui, pessoal, vocês podem ver que está piscando aqui, mas isso é normal. Aqui ele liga aqui, ó. Quer ver? Bom, como eu falei com vocês, fui ligar ele aqui. Não sei mexer ainda direito. O trem salvo voando aqui. Até na parede, caiu no chão. Mas nem isso acontece. Principalmente com o drone. Não sei porque eu ainda tenho que treinar os controles dele. Porque eu não peguei ele pra poder treinar sozinho. Não tive tempo. E nem achei um lugar ideal ainda. Mas provavelmente eu vou estar testando ele em breve. Eu queria mostrar pra vocês a câmera dele. Vou ver se eu consigo. Aqui ele está ligado. Não vou ligar ele nem a pau. Porque ele quase me cortou aqui agora. Aqui, pessoal, quando vocês tem que baixar esse aplicativo aqui, ó. Chamado XSW. Vocês abrem ele enquanto o drone estiver aberto. Mas primeiro a gente tem que conectar no... Vocês vão vir no Wi-Fi aqui, ó. E conectar nesse Wi-Fi do drone aqui, ó. Assim que conectar... Está conectado, mas sem internet. Beleza. Agora a gente vem no XS aqui. Dá o Play. E como vocês podem ver, já... Já está pegando a câmera dele, ó. Eu enredo aqui. A câmera dele não é muito boa, viu, pessoal. É uma câmera, assim, razoável. Não é tão boa. Mas no alto, como aqui é um pouco escuro, aqui vai ficar ruim mesmo. Mas acredito que de dia, assim, no alto, ele deve fazer umas imagens bem bacaninhas. Porque geralmente essas câmeras, assim, que a gente acha que é ruim, de dia, geralmente é boa, assim, enquanto está com boa iluminação. Aí no alto ainda vai ficar melhor ainda. Então eu vou parar aqui já e vou estar desligando o drone. Então, pessoal, no mais é isso mesmo. A loja que eu comprei foi a Tontop. É onde esse drone está mais em conta. Eu vou deixar o link na descrição. E, nesse exato momento, ele está custando, parece que, R$118. Ou seja, um drone muito robusto. Tem câmera. Dá para fazer uma zoeira legal com ele. Mas não liguem ele em lugar muito fechado. Igual aconteceu no vídeo aqui. Beleza? Então, valeu. Valeu. Se inscreva no canal. Deixe o like. Compartilhe com os amigos. E bora aos meus inscritos. Valeu. Fui. Ah, é. Lembrando, não fui taxado. Não pergunto se fui taxado, porque não fui. Chegou na minha casa aqui com mais ou menos 40 dias. Vou olhar direito e vou colocar na descrição. 40 dias. Não fui taxado. Comprei na Tontop. Então, é isso aí. Valeu. Fui. Fui.